Boa tarde, eu sou a professora Manuela Cota, do UNI-BH. Estou apresentando aqui o projeto de extensão de orientação vocacional e profissional para jovens do ensino médio de escolas públicas, autoconhecimento e projeto de vida. Bom, esse projeto está apoiado na ideia de que a escolha contemporânea no mundo atual é bastante complexa. Esse projeto tem como foco o desenvolvimento de autoconhecimento e projeto de vida dos jovens. A nossa equipe, responsável pelo projeto, contou com 52 alunos de diferentes cursos do UNI-BH e teve a minha coordenação. O objetivo geral do projeto, oportunizar vivências coletivas a jovens do ensino médio de escolas públicas, que estimulem o desenvolvimento do autoconhecimento dos mesmos, possibilitando-lhes uma escolha profissional futura mais consciente, refletida e coerente com seus interesses e aptidões. Objetivos específicos, identificar, esclarecer e orientar os jovens em relação às principais dúvidas e questões contemporâneas relacionadas à escolha profissional. E também oferecer dinâmicas de orientação por meio de plataformas digitais, possibilitadas a partir da divulgação do serviço através do Instagram do projeto. A metodologia, etapa número 1, confecção, organização e planejamento de materiais e da divulgação do projeto, via Instagram e grupos de WhatsApp. Etapa número 2, realização de 4 encontros online, com 2 horas de duração cada encontro, com 6 jovens participantes, via Zoom, realizados de novembro a dezembro de 2020. Principais resultados, 21 jovens inscritos, efetivamente 6 jovens do ensino médio de diferentes escolas públicas, de Belo Horizonte e região metropolitana participaram dos encontros. Feedback positivo dos jovens e manifestação de interesse em continuar integrando o projeto no próximo semestre. Desenvolvimento de materiais para dinâmicas de orientação vocacional e profissional, abordando temas como autoconhecimento e autoconfiança, fatores envolvidos na escolha profissional e desenvolvimento de habilidades e competências. Conclusões, importância da continuidade do projeto em 2021, com crescente divulgação e número de jovens participantes, e vantagens da realização dos encontros de forma online, ampliando as possibilidades de acesso ao projeto. Desenvolvimento de materiais para dinâmicas de desenvolvimento,